autoriza na Globo é bola rolando para você dá um chutão para o ataque, torcedor não gosta se mandou pela direita, falta sobre ele como vocês, se saíram com falta, apareceu uma luta, né, se saíram com falta, então paramos, né, Paulinha, a pita, instituição, encanto, tudo pronto, autoriza, começa o segundo tempo, na tela da Globo, a partir de agora, para você, camisa 2, teremos uma substituição, recebe com liberdade, 9.950 espectadores, é difícil, tentou se virar no talento momento aqui, Anderson